Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas em mais uma aula de filosofia. Essa é a nossa aula de número 4. Hoje iremos falar sobre sofistas e sócrates, retórica e dialética, assuntos importantes para a gente se preparar para o Enem 2022. Lembrando que já saíram as datas do Enem, serão dias 13 e 20 de novembro, a prova das ciências humanas é dia 13 de novembro. Então disciplina, horário de estudo, vamos nos preparar e partiu passar Enem 2022. Eu sou Clênio Mazoneto, visto uma camiseta magenta, calça jeans, cabelos e olhos castanhos, estatura mediana, estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, atrás de mim está um quadro branco, onde são projetados slides, junto aqui eu estudo equipamentos de gravação e à minha direita as gurias das Libras. Ok? Tudo correto? Se está acomodado, bonitinho, então vamos para a nossa aula de filosofia, nossa aula número 4 de filosofia de hoje. Bueno, o problema da nossa aula é o seguinte, a gente vai tratar hoje, vamos discutir em questão, os sofistas, os sofistas foram os camaradas que eles, a proposta deles, a verdade ficava, não interessava em se chegar à verdade, mas sim em ter razão no discurso, em ganhar o discurso. Então nosso problema parte desse seguinte preposição, né? O que é verdade? A verdade é algo relativo? Ela pode ser relativizada, enfim, ou nós precisamos de verdades absolutas? Existe uma única verdade? As verdades também são, existem mais de uma verdade? O que você acha? Então esse problema que vai percorrer a nossa aula de hoje, tendo em vista a proposta dos sofistas e depois essa disputa que eles têm com Sócrates, né? Aqui tem uma frase do Sócrates, as opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico. A gente vem reiterando isso em todas as aulas, né? Nós precisamos ter certezas ou enfim, chegarmos às conclusões, eu penso, né? Eu tenho já algo elaborado, não podemos ficar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. A filosofia tem um certo rigor filosófico, portanto, as verdades ou a verdade e as verdades, elas também têm um certo rigor e aí a questão do diálogo, da dialética, o diálogo que o Sócrates vai propor é um fator para testar até onde existe essa verdade, né? Quando esses fatos, essas opiniões são colocadas em xeque, elas resistem ou não, é o que a gente vai ver mais ou menos na aula de hoje, ok? Quando surgem os sofistas, o contexto histórico do sofismo na Grécia? Os sofistas, nós já comentamos na aula passada, vamos só reforçar, né? A Grécia é implantada o sistema de democracia, principalmente no período de Péricles e era uma democracia direta, as pessoas iam na praça pública defenderem as suas opiniões e para isso precisava de argumentos, né? Precisava que o meu argumento, enfim, fosse suficientemente bom, que eu tivesse uma boa argumentação para aquela que a minha proposta passasse. Então era preciso que as pessoas tivessem uma boa retórica, né? Uma eloquência na retórica. E aí surgem os sofistas. O que significa a palavra sofistas, né? Os sofistas eram os sábios, mas a palavra sofista, ela, ela, advém-me um pouco antes, era a pessoa que fazia algo bem feito. Poderia ser qualquer coisa, um artesão, enfim, qualquer atividade que a pessoa tivesse, mas que ela fizesse algo bem feito tinha a ver com Sofia. Então era isso que os sofistas vão se utilizar desse, vão se utilizar dessa proposta e trazer isso para a retórica, para a arte de convencimento. Essa é a proposta dos sofistas. Eles buscam então a arete, que é a excelência no que eles faziam, fazer o melhor, como em outras profissões já existia, e também a herística, que era convencer, a arte do convencimento. Então essa era a proposta dos sofistas, ligado à agora, à polis, à necessidade de um discurso eloquente, bem feito, a arte do convencimento. Nessa proposta, o que vai acontecer? Vai acontecer que a verdade, ela fica em um segundo plano. O que realmente importa para os sofistas é o convencimento. Então a verdade, ela fica um pouco escondida. O que importava era convencer que a minha proposta fosse a melhor, eu tendo razão, eu ganhando discurso, era o que importava. Isso no primeiro momento foi interessante nessas disputas na ágora, mas isso começa a gerar alguns problemas. Eles também são contemporâneos do Sócrates, do Platão, com quem os sofistas vão ter vários embates. Sócrates e Platão, depois também Aristóteles, são defensores de que nós precisamos ter alguns caminhos mais seguros. A verdade precisa ser melhor definida, melhor dialogada do que qualquer coisa pode ser verdadeira. Então essa era a proposta dos sofistas. Não se encontrar a verdade ou não chegar à verdade, mas sim a arte da retórica. Nós poderíamos comparar aqui a um júri, o tribunal do júri hoje, muitos advogados têm uma arte da retórica muito desenvolvida. Também muitos políticos têm a arte da retórica, convencimento através da palavra da retórica, convencer o adversário da sua proposta. Mais ou menos nessa linha que os sofistas irão estar. A palavra sofista significava sábio, mas sábio no sentido do dom da palavra, da arte do convencimento. Eles vão ser questionados, aqui estão, eles são heróis ou vilões, eles vão ser questionados por muitos filósofos, já citei algum deles, principalmente Sócrates e Platão. Eles não criaram uma escola propriamente dita. Os sofistas, eles ensinavam as pessoas, eles ensinavam as pessoas a arte da retórica e eles eram pagos para isso, eles recebiam, eles não ensinavam isso de graça. Essa também foi uma das coisas que eles foram questionados, porque nós vimos que filosofia é a arte do saber, a arte do conhecimento, era algo, a busca do conhecimento pelo conhecimento. E os sofistas trazem, então, o conhecimento com pagamentos. Então, é uma coisa que também eles são questionados. Alguns autores chegam a mencionar os sofistas como os primeiros professores. E eles percorreram toda a Grécia nessa arte de ensinar a retórica, nessa arte do convencimento. Ok? Então, essa era a proposta dos sofistas e algumas primeiras críticas que surgem aos sofistas. Esse momento histórico importante, mas eles tiveram um papel muito importante dentro da filosofia grega. Alguns dos principais sofistas desse período, sempre aqui antes de Cristo, nesse período, o Górgias. O Górgias é um dos grandes sofistas. Ele se gabava muito de nunca perder um embate. Todos os debates que ele fazia, ele se julgava ganhador, enfim. Ele era muito hábil com as palavras. Tem uma passagem, inclusive, em que ele pede a um sujeito, que esse sujeito havia, ele era um cachorro. E nesse jogo das palavras, no final do discurso, ele acaba provando, com o jogo das palavras, claro, que o camarada é irmão do cachorro. Então, essa era a proposta dos sofistas, essa retórica. O Górgias sempre dizia que a verdade não existe, se ela existisse, nós não conseguiríamos chegar até ela e se chegássemos até ela, nós não poderíamos transmitir a verdade. Então, os sofistas tinham essa pegada que tudo era relativo. Outro camarada, o Ípias. O Ípias é muito citado nas falas, nos escritos do Platão. Então, o Platão, você sabe que o Sócrates não deixou nada escrito, aí o Platão faz esse papel, o Platão repassa muito as ideias do Sócrates. E nesses embates, o Ípias era um desses sofistas que discutia com o Sócrates. E, claro, o Sócrates sempre era o vencedor desse discurso, porque aí essa outra escola socrática e Platão, eles já estavam mais voltado para definir melhor a verdade, né? Outro camarada aqui também é o Protágoras, também bem conhecido Protágoras. Marques, esses nomes que poderão entrar na prova do Enem. Olha, essa frase aqui é uma frase bem própria do sofismo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, tudo é relativo. Nessa frase, o Protágoras relativizava tudo. A partir do homem, do ser humano, eu posso tornar as coisas como eu quero. A lei, se ela for a meu favor, ela é boa. Se ela for contra mim, aí ela não é mais tão boa, não me interessa a lei. Os deuses, a justiça, né? Era o homem, era o ser humano, o homem que, de acordo com a situação da qual ele estava, no discurso, no embate que ele se encontrava, ele acabava definindo para que lado iria esse discurso, esse convencimento e não a verdade. Então, olha o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, guarda essa frase, é uma frase que sintetiza muito a proposta dos sofistas. E, por último, eu cito aqui o Isócrates de Atenas, que eram sofistas que percorriam a cidade de Atenas, principalmente, né? O Isócrates já é um dos camaradas que começa a questionar um pouco, ele era um sofista, mas eu trago ele porque ele é um dos camaradas que começa a questionar o sofismo. Ele também começa a entender um pouco que essa verdade tão relativa poderia dar problemas da sociedade grega, como deu, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, que Atenas perde a guerra. A sociedade vai culpar muito os sofistas, né? De ninguém mais saber o que era verdadeiro, o que era falso, fez com que teria sido um dos fatores que os atenienses perderam a guerra, né? Então, eu vejo que é um terreno muito complicado relativizar a verdade, porque aí qualquer coisa pode ser qualquer coisa e a tua própria opinião vai ser relativizada, né? Tu não pode, como é que você pode afirmar para alguém que isso é verdadeiro quando a tua proposta é uma proposta relativa, né? Aqui eu lembro muito das fake news, que tornam a verdade de uma forma relativizada. Isso é um problema que, onde se encontra a verdade? Nós precisamos de alguns elementos mais contundentes para a coesão social, né? O que os sofistas pregavam muito, né? A gente vem comentando já, né? Então, eles têm essa oposição em relação à natureza, que era aos pré-socráticos. Eles avançam em relação aos pré-socráticos. Há um avanço nisso. Acho que é importante ressaltar isso, né? Os sofistas avançam em relação aos pré-socráticos que estão na busca lá de uma explicação para o cosmos. Os sofistas já vêm com essa explicação, já buscam essa explicação, já mais no ser humano, já no homem, né? Olha aqui, o relativismo, a verdade é relativa, né? A existência dos deuses era relativo. Tanto fazia existirem deuses ou não existirem, ou quais deuses fossem, para eles não importava. O que importava era convencer no embate, né? A venalidade, essa é uma grande crítica que os sofistas irão sofrer, né? Que eles vendiam o seu conhecimento. E aí muitos filósofos vão se opor a isso. Inclusive, por isso que os sofistas também defendem, eles são contra a metafísica, né? Eles defendem que o mundo, a vida está aqui no mundo terreno. E, portanto, essa venalidade, esse dinheiro que eles arrecadavam, era para os prazeres aqui da vida. Então, os prazeres, digamos, do mundo. Então, o mundo, a vida estava nesse plano terrestre. E, por isso, essa necessidade dessa venalidade, da subsistência deles, né? A habilidade argumentar, essa era a grande característica do sofismo. E eles são considerados, um dos pontos positivos dos sofistas, é que eles são considerados humanistas. Aquilo que eu comentava antes, eles já começam a deslocar o conhecimento, não mais voltado à natureza, à arché, a arqué das coisas, mas sim já para o ser humano, já para o homem. Então, isso já está abrindo caminho para as propostas socráticas que veremos a seguir, né? Então, aqui na charge, acho que isso fica bem claro, né? As coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas, vai dizer os filósofos, né? E já os sofistas, não. O homem é medida de todas as coisas, na busca de vários pontos de vista. Então, a verdade não é mais verdadeira ou falsa, mas sim aquilo que me favorece do meu ponto de vista, no meu discurso, no meu embate, ok? Então, esqueça algumas questões importantes que você deve guardar em relação aos sofistas. Bom, na sequência, já convivendo com os sofistas e vai se destacar muito o nosso grande filósofo Sócrates. Por que Sócrates é tão importante, né? Nós já vimos, o Sócrates é um divisor de águas. Então, existem os filósofos pré-socráticos e a partir do Sócrates. Então, ele faz essa divisão e por que é tão importante, vamos tentar entender um pouquinho por que é tão importante a presença e os questionamentos que o Sócrates vai trazer para a sociedade da Atenense. Bom, o Sócrates começa a chamar a atenção porque ele é de uma família muito humilde, a mãe dele é parteira, o pai dele é artesão. E até então, a filosofia, ela era muito discutida por uma elite, por pessoas que tinham condições econômicas para irem em praça pública e disporem esse tempo para discussão. Então, a maioria deles eram pessoas que tinham escravos, os escravos trabalhavam para eles e eles tinham esse tempo disponível, o ócio, nós chamamos de ócio, né? O ócio para irem na Ágora, discutirem democracia, discutirem os rumos da cidade, em praça pública. E o Sócrates, a parte daí já, que é o primeiro, que então, mesmo não sendo da elite Atenense, vai para a praça a fazer essas discussões. O que que acontece com o nosso amigo Sócrates? Era um costume dos gregos irem até os oráculos, haviam vários oráculos. O Sócrates vai no oráculo de Delfos. O monte Delfos era um monte que expelia gases e esses gases matavam os animais. E como os gregos lá, no período cosmológico, não entendiam isso de forma correta, enfim, o entendimento deles ainda não era racional, eles atribuiu que esses montes tinham poderes divinos. Então, o oráculo de Delfos estava nesse monte Delfos e as pessoas iam nesses oráculos onde os sacerdotes ou as sacerdotisas falavam, eles traduziam as mensagens dos deuses sobre o destino das pessoas, das cidades. E nesse oráculo de Delfos, o Sócrates encontra essa frase. Conhece-te a ti mesmo. E também nesse oráculo de Delfos, o oráculo teria dito a ele que o Sócrates era o mais sábio dos homens. E esse conhece-te a ti mesmo vai fazer com que o Sócrates, então, tenha seu problema de pesquisa no ser humano. O que o Sócrates vai pensar? De que adianta o ser humano ficar discutindo a origem do mundo, a origem da natureza, os problemas cosmológicos, sem se conhecer o próprio ser humano. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, a proposta socrática é conhecer a essência do ser humano. Ele sai desse período cosmológico para um período antropológico, o conhecimento do homem. Conhece-te a ti mesmo. E aí tem várias frases do Sócrates, só sei que nada sei, quanto mais sei, mais sei que nada sei. E o Sócrates acreditava muito que o conhecimento, o poder do ser humano estava na sua humildade. Quanto mais humilde o ser humano seria, mais conhecimento ele iria adquirir. Por isso, quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, o Sócrates é o divisor nesse sentido que o Sócrates passa a discutir agora a essência do ser humano. Aquilo que o ser humano sabe, aquilo que o ser humano pode tirar de dentro de si, o conhecimento que está no ser humano. E aí ele usa o método, o método socrático que é muito interessante, que nós usamos até hoje. A dialética começa com o Sócrates, o método dialético que vai sendo aprimorado na sequência por Platão. E esse que nós conhecemos com o Hegel agora, vem do Sócrates. É um pouco diferente, mas vem do Sócrates o método dialético. Então, através do diálogo, o que era a ironia para o Sócrates? Ele perguntava às pessoas, por isso ele era um perguntador. Ele ficava perguntando às pessoas, ele queria que as pessoas, que o conhecimento que as pessoas tivessem, não eram porque outros haviam colocado nelas, ou porque a tradição havia, as pessoas haviam adquirido esses conhecimentos pela tradição. Mas sim por elas mesmas, por elas mesmas. Então, ele ia fazendo pergunta nas praças, caminhava pelas praças, perguntava às pessoas. E a partir da contradição das pessoas, as pessoas iam se contradizendo, ele ia argumentando, até as pessoas se darem conhecimento que pouco sabiam, ou aqueles conhecimentos que elas tinham, não eram conhecimentos que elas haviam construído. Não, ele não queria com isso ofender as pessoas, e nem chamá-las de ignorantes. Ele queria que as pessoas, a partir elas mesmas, construíssem os seus conhecimentos. Que os conhecimentos partissem das próprias pessoas, que elas criassem os conhecimentos. E esse é o processo da maieutica. A sua mãe era uma parteira, por isso vem aí o parto, tirar de dentro. Então, essa era a proposta, através do diálogo, da ironia, que as pessoas construíssem, tirassem de dentro os seus conhecimentos a maieutica. Aí sim, para o Sócrates era um conhecimento mais seguro, e que passava a questionar os conhecimentos da sociedade, que isso vai dar problema para o Sócrates. Aqui tem uma charge bacana, né? Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. Que bom, pois eu posso fazer várias perguntas para as suas respostas. Então, Sócrates quer perguntar o que é justiça, o que é o amor, o que é a verdade, mas que as próprias pessoas concluam, a partir delas, esses questionamentos. O Sócrates, a moral dele era evitar os excessos. Ele faz um questionamento, se você quer deixar alguém cuidando de sua casa, de seus bens, você não vai deixar alguém alcoolizado, ou alguém com os prazeres mundanos. E esses questionamentos, todo que ele vai fazendo na sociedade, ele vai ser acusado como um corruptor da juventude. E aqui vem a palavra será, né? Porque, na verdade, ele estava despertando as pessoas que muitas coisas que haviam, né? Que muitos ensinamentos, muitas ditas verdades na sociedade não eram bem assim, poderiam ser questionadas. E isso incomoda principalmente a classe política. E o Sócrates é condenado à morte. Esse quadro é famoso, é a morte socrática. Esse Meleto, por favor, não confunda, não é Meleto, né? O Tales de Meleto é outro. Esse é o Meleto, que é um dos acusadores de Sócrates. E Sócrates, aqui no seu leito de morte, ele nem questiona se ele está certo ou errado. Ele estava convencido que ele estava certo. E ele continua nesse diálogo com os próprios acusadores. E nesse momento, aqui, ele poderia ter feito, por exemplo, como Galileu. Ter recusado, ter refutado a sua teoria e ter sido absorvido. Mas ele achava que não. Que a vida dele, a vida toda dele foi assim. Se ele fizesse isso, ele iria estar se anulando. E aí, ele mesmo toma aqui o cálice de cicuta e ele acaba se suicidando. Enfim, ele acaba morrendo o Sócrates, né? Então, olha só, né? O Sócrates deixa para nós vários ensinamentos, né? A questão da busca da verdade, o diálogo, essa construção do próprio conhecimento. E o conhecimento do próprio ser humano. Só sei que nada sei. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, vários ensinamentos. Essa questão antropológica vem do nosso amigo Sócrates. Eu deixo aqui dois filmes para você. Esse filme que fala sobre a vida do Sócrates e o Matrix. Eu acho que você já deve ter assistido. Deu uma visualizada de novo que vai ser bacana. Encerrando, temos duas questões. Do Enem é de 2015. O Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Esses diálogos dele buscava a justiça, né? Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer as regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no Diálogo à República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Não, né? Mandamentos divinos, não, eles não acreditavam nos deuses, eles questionavam os deuses. Verdades objetivas, não. Os sofistas não acreditavam em verdades objetivas. Determinações biológicas, também não, porque tudo era relativo. Então a resposta correta é a E. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Contingentes de acordo com o momento. Lembra? O homem é a medida de todas as coisas. Outra questão, de 2020. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que conhecem nada podem preferi-lhes. Os que não as conhecem, não somente não podem praticá-las, como se o tentam, só cometem erros. Assim praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são, só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resumem a justiça e todas as suas mais virtudes. Ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática, narrada por Xenofonte, o texto indica que a vida virtuosa está associada a aceitação do sofrimento? Não. Moderação dos prazeres? De certa forma sim, mas não era o importante da questão. Contemplação da physis? Não, a physis já havia sido superada. Satisfação dos desejos? Não, o desejo poderia ser algo, depende do momento, o desejo poderia ser interessante. Então, a persuasão da verdade como forma de agir corretamente. Então isso, tá turma? Os sofistas têm essa proposta de persuasão, de nunca, enfim, não existiria a verdade, mas no embate a verdade seria de acordo com a medida do homem, daquilo que era necessário naquele momento, na discussão, não existiria uma verdade, mas sim essa arte da retórica. E Sócrates não. Sócrates busca a verdade, o que é o bem, o que é a justiça, o que é o amor, e conhecer o ser humano. Ok? Espero que eu tenha dado o recado. Um grande abraço. Muito obrigado. Continue estudando. E nós vemos na próxima aula. E nós vemos na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí